tem outra plataforma também, vamos falar de mail marketing aqui, já que vocês falam de estrutura de vendas, de mail marketing aqui, tem outra plataforma eu queria saber o que vocês acham, se vocês conhecem também que é a Hero Spark, ou Spark Funnels que o pessoal conhece, que ela também tem um plano grátis, tipo, leads ilimitados, e-mails ilimitados eu fico meio perdido, tá ligado? não sei se vocês conhecem eu vi gente falar sobre isso, só que eu não fui atrás pra ver, sabe? Mas tipo, eu vi gente comentando, mas daí é uma das coisas que eu tenho que ver ainda, sabe? pesquisar sobre essa plataforma é, assim, de buro é muito bom, tá ligado? mas tem aquele limitador de leads, assim a Hero Spark deve limitar outra coisa a gente tá praticinado de lovers tipo, que é a melhor, né? ah, eu não acho, é mesmo você prefere qual? a melhor é a que tive camping, todo mundo, tipo, todo mundo hoje falou que a melhor é a que tive camping que não é afiliado, no caso, né? tipo, o team também é boa? a Ameritim pegou também a Ameritim pegou também é, mas a Ameritim pegou aquele que falou não, também é bom é, assim, eu gostei da da Funnel da Spark Funnel porque ela lembra muito a Lead Lovers tipo, eu gosto da Lead Lovers eu falei isso não, mas tipo, eu gosto é muito fácil de mexer na Lead Lovers é, é muito fácil de mexer é muito gostoso sim como experiência do usuário a Lead Lovers dá um pau em todas eu concordo porra, mano maravilhoso mas assim, se você quer estratégia, né? porque na Mail Camping dá pra você fazer uns bagulhos lá de remarketing que eu não entendo, mano que eu nem sei ele só fala que, tipo, nossa aí quando o cara, sei lá quando o cara abaixa até metade do e-mail acontece um bagulho tipo, nossa um bagulho muito avançado é, aí é mais aí é avançado e quanto custa, você sabe? ou é porque eu não conheço é por Lead que tu paga, né? de 500 em 500 tu compra, tipo, meio que pacote de Lead, né? aí tem três planos tu consegue, tipo cada plano a Lead vale uma coisa acho que no primeiro plano é 40 reais a cada 500 Leads mais ou menos só que quanto mais Leads mais barato fica também e aí é sem limite, entendeu? você vai comprando, comprando, comprando só que por que é caro, na realidade pro brasileiro? porque, tipo assim 500 reais por 40 é porque assim a Lead Lovers faz por 185 mil, né? então é caro em relação só que a Active Camping ela é americana, né? então, tipo é 5 dólares lá pra eles o bagulho, praticamente é verdade e aqui veio essa conversão aleatória então se o dólar abaixar abaixa o valor também aham e o que que o que que vocês acham também da Builderall? a Builderall também ela é bem famosa mas, sinceramente eu não consigo mexer nela cara é a gente falou com o cara esses dias sobre a Builderall falando que, tipo ela tá ficando muito boa ela tá pegando muito feedback de cliente melhorando, sabe? e ela lhe embarata, né? mas eu nunca tentei mexer não Mas eu nunca eu nunca